É uma tarde e noite, negra, né? Eu acho que nós fomos muito mal no primeiro tempo. Os gols que foram feitos pelo Havaí, tudo produto de falhas nossas, de erros nossos. Erros na marcação, naquela falta de lado que culminou com o gol. Erro na nossa saída de bola, que originou o primeiro gol e o gol de pênalti deles, né? Mas o Havaí fez por merecer, soube aproveitar os erros nossos. Então a gente não tem que contestar a vitória deles. Eu acho que o nosso time foi muito mal no primeiro tempo, muito desorganizado, né? Mas paciência, paciência, eu já conversei com eles. A gente tem que tirar a lição dos erros que nós cometemos nessa partida, né? Na derrota fora de casa é uma derrota previsível, né? Para qualquer equipe, mas não da maneira como foi, né? Pela má atuação que nós tivemos. Música Música